Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado! Hoje eu vim trazer pra vocês um jogo de suspense e terror psicológico, Terminal 81. Eu tava pesquisando na Steam alguns jogos de terror, achei esse joguinho muito interessante que se passa numa cidade fictícia de São Paulo, onde uma mulher vai tentar a vida numa cidade rica de São Paulo e acaba se enfiando numa loja, num mercadinho na verdade. Só que o que ela não sabia é que esse mercadinho era assombrado por crimes, sujeiras e outras paradas tenebrosas de São Paulo, né? Então vamos lá conhecer, eu ainda não vi nada do jogo, então vamos conhecer juntos e é isso, e vamos pro jogo, galera. Opa, vamos lá. Brasileiro, coisa boa. Brasileiro, a notícia caiu como uma ducha de água fria sobre os investidores, e a reação das bolsas do mundo todo foi a mesma. Recordes históricos de baixa. Você vira a televisão, estão falando de novo sobre a crise, você acha que isso vai nos afetar? Ó, esse aqui é o povo rico da cidade, ó. E se isso nos afetar? Ei, posso pegar um pouco do que você fumou? Como assim, cara? Claro que não vai nos afetar, aqui no Terminal 81 já temos problemas demais. Primeiro ocorreram os desaparecimentos, depois foi afastado do cargo, não podemos descer mais baixo. Eita, errei tudo, galera. Ei, você me fez lembrar, o que aconteceu com isso sobre o desaparecimento? Não consigo ler nessa velocidade, galera. Ai, meu Deus. Até agora o mesmo. O alvo são raparigas jovens com más condições econômicas. Um dia simplesmente desapareceram. E pronto, ninguém sabe de nada. Acho que a última moça que sumiu trabalhava no supermercado. Justamente. Mas eles não podem simplesmente desaparecer magicamente. O que você acha que é? É o demônio. Bem, é óbvio. Eles são sequestrados por alguma organização criminosa, para traficar pessoas ou vender seus órgãos. Ave Maria. Mas espere, se eles vão vender seus órgãos, por que não sequestram homens também? Meu Deus, será que é nesse mercadinho que a gente vai trabalhar? Meu Deus do céu. Esse aí é eu, certeza. Mãe, cheguei no terminal. Como está tudo aí? Calma, estamos bem. Não se preocupe conosco. Estou preocupado com você. Ela falou estou. Então a mãe dela é homem. Preocupada comigo? Não se preocupe, mamãe. Já conversamos sobre isso. Ficarei aqui apenas alguns meses. Indo para São Paulo, hein? Essa era uma oferta de trabalho que eu não poderia deixar passar. Esse dinheiro vai ser muito útil. Ganhando 800 reais por mês. Além disso, temos que aproveitar aquele apartamento antigo, certo? Nossa, eu sou muito dublador, cara. É, tem razão. Mas ouvi falar muito mal daquela cidade e daquele bairro. Eita, galera. Neste país, a crina é por todo lado. Não te preocupes. Não sou uma rapariga. Terei cuidado. Vai correr tudo bem. Não esqueça de me ligar. Nossa, agora que está muito frio, galera. Vocês não têm ideia de como está frio aqui. Beleza, então vamos lá. Vamos seguir o tutorialzinho aqui. Meu Deus, que sensibilidade alta. Já tem um senhor aqui atrás de mim. Deixa eu diminuir essa sensibilidade. Estava muito, muito alta. Aqui. Ainda está muito alta. Vamos deixar bem menorzinho aqui. Beleza. Tá bom, vamos lá. Agora está perfeito. Não vai deixar vocês tontos. A gente pode interagir com as caixas, né? Não, acho que não vale a pena desembalar essas coisas. Eu não tenho lugar para colocar essas coisas. Tá. Então vamos lá. Vamos ver o que a gente pode interagir aqui. A gente pode interagir com tudo. Então aqui a gente tem um catálogo de coisas para comprar. Conjunto de cozinha. Provavelmente a gente vai poder enfeitar a nossa casinha. Nosso apartamento. É isso? Ah, salvar meu progresso. Isso é muito interessante. Por isso a gente pode salvar quando quiser. Nossa, meu Deus. Está parecendo eu aqui. Vamos ver. Ah. Beleza. Shift a gente corre. Ctrl e C não faz nada. Então vamos lá. Vamos falar com esse generoso rapaz. Ok, fique à vontade. Sei que não está nas melhores condições. Este apartamento está solitário há muito tempo. Mas vai te ajudar, certo? Ah, então a gente tem a opção aqui também de escolher o que a gente vai responder para cada NPC, né? Olha. Eu vou falar isso aqui porque está muito ruim. Se você vai ficar por um tempo, você deve saber que houve alguns sequestros ultimamente. Então esteja sempre alerta enquanto estiver fora. Sequestros? Eu realmente não sei muito sobre o assunto. Se quiserem mais informações, devem perguntar na cidade. Bem, tenho que ir. Tanto faz. Me avisem. Ok, preciso descansar. E amanhã é meu primeiro dia no trabalho no supermercado. Beleza. Então, a gente já não consegue ir para a cidade agora. Provavelmente deve ser muito tarde. Então, cara. Essa porta aqui está... Esse apartamento está muito ruim. Não sei se é um apartamento ou se é só uma casa. Mas olha isso, cara. A gente tem reflexo. Isso é uma coisa... Nossa, que legal. Parece que quando eu clico aqui ela mexe a pupila lá. Não. Foi impressão minha. Vamos para o jogo. Vamos dormir. Que eu já estou querendo... Eu quero trabalhar porque eu não estou aguentando ficar parado, cara. Vai falar com o seu novo chefe de supermercado. Vamos lá ver. Onde que é supermercado? Será que a gente mora no Terminal 81? Aparentemente a gente consegue interagir com tudo, cara. Parece que as pessoas aqui não amam muito o prefeito. Quem que é esse prefeito, cara? Prefeito de 2008. Meu Deus. Olha esse símbolo aqui. Significa que ele é nota A. A gente precisa de alguma coisa? Você sabe onde fica o supermercado? É só seguir direto nesta rua. Olha, tem uma placa ali indicando. Espera aí. Você trabalha no supermercado? Sim. Entendo. Então eles contrataram outra garota. Com licença. Boa noite, senhorita. Boa sorte. Nossa, eu pensei que tinha chego o ônibus dele, né? Então vamos lá. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Vamos correr porque... Porque esse lugar é muito sinistro. Que horas deve ser, galera? Será que são as 4 horas da manhã? Ah, agora começou a aparecer. Isso aqui em São Paulo é assalto. Ei, linda. Posso te levar para o outro lado do bairro? Agora não, meu querido. Preciso ir para o trabalho. Vamos ver, galera. A gente precisa achar esse supermercado. Mas pelo horário, cara, 4 horas da manhã está muito movimentado isso aqui. Se bem que o São Paulo é desse jeito mesmo, né? Eu acho que esse é o mercado, cara, que a gente vai trabalhar, viu? Patete Marte. Patete Marte. Variedade e melhores preços. Vamos ver quanto é que está o preço do frango aqui, ó. Frango inteiro. Dom Pedro. 6 reais o quilo. O cara está muito barato, cara. Isso é uma mentira. Em São Paulo, se bem que era 2008, né? 2008 pode até ser que era esse valor mesmo. Vamos lá. Será que eu já estou contratado? Eu já estou... Eu já posso começar a trabalhar? Tarefas pendentes. Há uma poça d'água dentro do supermercado. Procure esse fregão, o balde e limpe-o. Tá bom. Vamos fazer um de cada vez, né? Não tenho nenhuma falta cometida. Vamos ver. A gente provavelmente não pode fazer nada aqui, né? Deve ser só... Só para a ambientação mesmo. O que é isso, cara? Nossa, isso foi bizarro. Será que foi um lobo? Ah, então a gente já achou o quartinho da limpeza aqui. Vamos lá. Ela pode poder me encontrar o esfregão. Como é que eu pego esse esfregão? Deixa eu ver. Acho que esse é o esfregão, né? Meu Deus, que susto, cara. Ave Maria. Deus se esqueceu de nós. De nós. Deus se esqueceu de nós. Ei, Lorena. É você. Eu sou o Daniel. Trabalho no supermercado. Quer dizer, não na mesma hora. Mas no turno anterior. Ei, entendeu? Eu entendi. Prazer em conhecê-lo. Vamos ser educados dessa vez, né? Gostou do trabalho? Você gostou? Vamos responder com uma pergunta, né? Eu tenho muita sorte de encontrar o emprego. Então eu tenho sorte. E bem, eu acho que não me expliquei bem. Não mesmo. Bom, vou sair daqui a pouco. Me explica onde está o esfregão, cara, por favor. Porque eu preciso muito de um esfregão. Vamos procurar mais um pouco, então. Vai. Não sei onde é que está esse esfregão, mas... Vamos olhar nessas portas. Manager. Será que esse cara aqui é o meu patrão? Você é Lorena? Bem-vindo ao Terminal 81. Eu sou o Henrique, o gerente. Conversamos mais cedo por telefone. Olá. Sou eu. Acho que você veio para o Terminal em um momento difícil. Resolveram... Removeram o prefeito por corrupção a protestos. Meu Deus, removeram o prefeito? Espero que isso não afete muito a economia. De qualquer forma, você está pronta para trabalhar? Como eu trabalho? É isso que eu queria saber, galera. Para trabalhar vai o caixa. E a partir daí, sua jornada de trabalho começará automaticamente. Boa sorte. Então eu vou tentar fazer o que ela falou aqui. A gente vai chegar no caixa. Bem-vindo, Lorena. Será que a gente já... Opa! A gente pode pular, cara. Que risco? Desce do caixa, Lorena. Como assim? Beleza. Será que é só fazer isso? E agora eu já posso começar a trabalhar? Não entendi muito bem. Será que eu já consigo pegar o esfregão ali e limpar? Ah! Agora eu consigo pegar. Está vendo? Tem que ser uma coisa de cada vez. Vamos pegar o balde. Tá. A gente consegue usar o scroll. Não conseguimos usar o 1, 2. Ah! Então a gente segura o botãozinho do mouse. O que é isso, cara? Está muito sujo. O esfregão está molhado. Coloque no balde. Ai, meu Deus do céu, galera. Como que eu faço isso, galera? Não. Espera aí que a gente vai descobrir, cara. Ah, é o quê? Então aqui a gente solta o balde. Eu sou um verdadeiro limpador de chão, cara. Aqui, ó. Vamos fazer rapidinho porque daqui a pouco começa os clientes quererem pagar. A gente está aqui... Ô, o que é isso, cara? Não está vendo que eu estou limpando aqui, não? Pô, mano. Ave Maria. O cara pisando no chão molhado. Eu estou com as mãos cheias? Tá. Então a gente já sabe que o que vai soltar aqui... Ah, vamos lá. Eu acho que esse alarme provavelmente foi de alguém querendo pagar, galera. Eu estou moscando aqui. Vou pegar. Vou pegar. Vou passar aqui. Vou botar aqui. Passar aqui. Colocar aqui. Ai, meu Deus. Espera aí. Mano, isso é muito legal, cara. Eu estou me sentindo um atendente de supermercado mesmo. Vamos aguardar aqui. Aqui. É isso, senhora. Pode ir embora. Ah, tem que dar a sacola, claro, né? Imagina. Você paga o produto, o cara guarda a sacola embaixo do balcão. E a gente vai ter que esperar aqui, porque... Vamos lá. Beleza. Vamos ver o que você comprou. Massa verde, cara. Massa verde é uma coisa muito boa. Pessoas saudáveis. Aqui no caixa. Aqui, senhor. Muito obrigado. Senhor, pode ir embora, senhor. Ah, eu tenho que dar um troco. Meu, isso aqui é muito bem elaborado. Muito obrigado, senhor. Volto sempre. Seja bem-vindo à nossa loja. O que o senhor está querendo? Precisa de alguma ajuda? Ah, eu consigo interagir para ver o que é cada coisa também. Só um minutinho, senhor. Estou chegando. Vamos ver o que o senhor comprou aqui, né? Ah, ração para gatos. Vamos já passar aqui. Vamos já passar aqui. O que é isso aqui? Cereal. Kellogg's. E um creme hidratante. Porque está muito frio, cara. Se tem um banho muito quente, a gente fica todo ressecado. Vamos dar o troco aqui para o senhor. Beleza, senhor. Tenha um excelente dia. Volte sempre. Meu Deus, mas ela já está lotando. E eu tenho um monte de coisa para fazer aqui. Desculpe, sou argentino. Estou procurando uma argentina chamada Matilde. Ela desapareceu neste bairro. Sou nova aqui, então não quero saber. Não me pergunte nada sobre pessoas desaparecidas, cara. Eu não trabalho com isso. Matilde é minha irmã e fisicamente parecida comigo. Branca. Gostaria muito de qualquer informação que me der. Se eu vir, eu vou te avisar, tá? Pode ficar tranquilo. O cara está roubando o líquido, cara. Ai, meu Deus. Ela fazia turismo. Gostava muito do Brasil. Desconfiávamos que ela foi sequestrada. Mas não sabemos de nada e foi embora, tá ligado? Me deixa ali. Ó, um cara roubou o meu mercado. O cara está roubando de novo, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, pera. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Estou ficando irritado com esses caras roubando o meu mercado, cara. Porque eu vou ter que pagar isso depois. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Vamos com calma. Como é que eu comecei a ficar nervoso aqui? Nossa, mas é muita coisa só para uma pessoa fazer, cara. Não tem como trabalhar assim. Deixa eu tirar isso daqui. Para as pessoas não ficarem... Escorregando, né? Eu preciso... Eu preciso... Varrer o chão. Aqui. Deixa eu terminar de varrer isso aqui, porque assim... A galera vem com esse pé sujo de barro de São Paulo. Meu Deus do céu, viu? Estou me sentindo muito trabalhador, cara. Eu vou deixar minha pazinha dentro da sala do gerente aqui, ó. Pronto. Essa nova caixa é bonita. Um chinelão. Havaianas. O que é isso aqui? Ah, não, cara. Não. Toda hora é isso, velho. Toma, senhor. Pegue suas coisas. Tenha um excelente dia. Por que será que não amanhece, né? Vamos lá. É difícil ficar de olho, galera. Acho que é porque eu estou pegando o ritmo ainda, né? Todo começo de serviço é assim, galera. Você tem que se adaptar. Vamos ver o que a gente precisa fazer mais aqui. Um cliente encontrou insetos dentro do supermercado. Ah, então eu vou ter que ir ali. Deixa eu só atender essa paciente. Essa paciente. Vamos lá. Isso aqui está parecendo abacate. E biscoitos. Ela vai fazer uma paradinha saudável. Fitness. Vamos apagar aqui. Olha lá, olha lá. Não, não. Vamos repreender esse cara. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Não, oh, oh. Sai fora, cara. O que é isso? Galera, eu dei muita mancada agora. Moça, muito obrigado. Boa noite. Meu Deus, galera. Eu dei muita mancada, velho. Eu expulsei um cara que estava só tentando olhar. Sai daqui. Isso aqui está parecendo um monte de baratinha, né? Boa noite, senhora. Tudo bem? Vamos lá. Como está sendo o seu dia? Fechar o supermercado. Depois de alguns minutos, seu trabalho terminará. Se até lá ainda houver clientes dentro, atenda-os e se ainda tiver tarefas pendentes, execute-as. Depois de tudo estiver feito e não houver clientes, vá até a caixa de fusíveis da sala dos funcionários e interaja com ela para fechar o mercado. Depois disso, você receberá um objetivo opcional. Significa, você estará livre para explorar a cidade ou fazer o que querer. Beleza, então vamos lá. Vamos finalizar o nosso dia de serviço. Hoje foi bem corrido, né, galera? Mas aprendemos bastante coisas. Conseguimos limpar o chão. Limpar baratas. Varrer a frente do caixa. Correr atrás de cara que estava tentando roubar a coisa, mas que não estava tentando roubar as coisas, né? Até logo. Finalizou, não tem nenhum cliente. Eita, uma batida. Vamos até os fusíveis. Aqui. Fechar o mercado. Ganhamos R$25,00, mas a gente tem algumas pendências aqui. O cliente encontrou insetos, a gente já limpou. E o resto era tudo de ladrão. Já fizemos as tarefas pendentes. Vamos avisar nosso gerente que o nosso dia de trabalho já acabou. Vamos colocar isso aqui na dispensa. Meu Deus, não dá para colocar... Deixa eu ver se eu colocar aqui em cima. Não dá para colocar em cima. Tudo bem. Vou soltar aqui no chão mesmo. Vamos avisar o nosso gerente. Boa noite, Cláudia Milson. É, pelo jeito ele não é de muita conversa, né? Bom, acho que a gente pode dar uma explorada, né? Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Hum, não dá para mexer aqui. Eu queria pegar um suquinho, alguma coisa do tipo. Vamos fechar a porta. O rapazinho já não está mais aqui. Será que a gente consegue ir para outras regiões? Porque tinha aquele rapazinho falando da... De dar uma volta na cidade, né? Vamos ver aqui o que a gente encontra. Mãe. Xiii, está loucaço o cara, velho. O que há de errado? Você não está com pressa? Você não vê que estou com pressa? É perigoso a história. Vamos perguntar dos desaparecidos? Claro, eles estão sequestrados... Estão sequestrando nós mulheres. Sabe-se lá o porquê. Eles sequestraram meu vizinho há algumas semanas. Seu vizinho foi sequestrado? Isso mesmo. Ele conseguiu um emprego noturno em uma lavanderia. E vários dias depois, não voltou para casa. Os policiais inúteis não investigaram quase nada. Isso é terrível. Nossa, então... Então, assim, não tem nada a ver com fantasmas, né? Porque eu estava com medo de ser coisa de fantasma. Eu tenho medo de fantasma, galera. Mas, pelo jeito, é mais um mistério que acontece em São Paulo. Então, vamos lá. Ei, eles finalmente contrataram outra garota no supermercado. Tudo bem? Por que não estaria? Claro que está tudo bem. Estou feliz. Espero que não se importe que eu esteja aqui. Estou com uma situação complicada. Preciso comprar fraldas e fórmula para o meu bebê. Eu vou dar, galera. Vou dar os 20 reais para ela. Sério? Mas sou um completo desconhecido. Muito obrigado. Isso vai me ajudar muito. Disponha, minha querida. Eu sou uma pessoa muito altruísta. Né? Será que a gente deve entrar aqui? Não sei por que isso está me chamando a atenção. Veja o povo palestino. Hum, vamos ver. O que a gente vai encontrar por aqui? Alguma coisa disse que eu não deveria estar andando por aqui. Sei lá. Parece que... Sensação estranha. Bom. Vamos tentar voltar para casa e dormir. Porque amanhã é um novo dia. Eu não vou ficar vindo para cá porque eu estou com medo, galera. Eu sou muito bundão, velho. Não. Já sei. Vamos dar uma volta no mototáxi. Olha essa ambientação, cara. É muito São Paulo. Vamos topar, galera. Vamos topar, velho. Letícia, Letícia. Para onde você vai com esse motorista? Tem um mágico aqui? Isso? Pô, cara. Obrigado pela carona, viu? Só que eu preciso ir para a minha casa agora, né? Mãe? O que você quer, Piara? Deixa eu dormir. O que é isso, cara? Nossa, a gente tem tipo um... A gente consegue passear pela cidade de São Paulo, né? Não. Não, não acredito, velho. Ricardo Estúdio, Avenida Milton, Terminal 69. A gente vai lá fazer uma aula com esse cara aí. Meu Deus do céu. Boa noite, jovem. Você é nova no Terminal 81? Pretende ficar muito tempo? Não, não vou demorar muito, não. Entendo, não te culpo. Até os jovens aqui querem ir embora. Esse bairro ficou muito decadente. Sério? Será que ele era bom? O Terminal 81 era um bairro industrial altamente desenvolvido desde a década de 90. Muitas indústrias fecharam e se tornou o que você vê agora. Rapaz. Explore a cidade ou vá para casa, né? Então, esse era o nosso objetivo. Agora, o objetivo principal é saber como é que eu volto para a minha casa, né? Porque pelo tom do... Ah! Peraí. O motoboy, ele só me... Ah, galera, entendi. Então, tipo assim, a gente consegue ir andando. É só você fazer o contorno na cidade, né? Porque ele era o supermercado que eu trabalho. A minha casa deve ser por aqui, né? Ah, eu lembro... Vamos fazer o seguinte. Eu lembro que eu vim um pouquinho para cá, ó. Motel Goiás. Provavelmente, aqui deve ser onde a gente estava. Você acha que eu vou acreditar nessa merda? Você é uma cadela trapaceira. O que é isso, cara? Eu não estava fazendo nada de errado. Eu estava apenas acompanhando uma amiga. Você é um merda com ciúmes. Uma merda. Ah, é briga de casal, galera. Briga de casal é assim mesmo. Eu quero voltar para o meu quarto, cara. Como que eu volto? A gente não estava nesse hotel Goiás. Ave Maria. Ixi. Aqui. Eu lembro de você, cara. Isso aí. Se matando, achando a casa, era só voltar no ponto de ônibus. Beleza. Agora a gente consegue dormir. A gente já comeu um hotdogzão, né? Não é o ideal, né, galera? Sempre almoce e jantem. Vamos fechar aqui porque parece que está chovendo. Vamos voltar para o trabalho. Beleza. A gente trabalha de noite, pelo jeito. Está sempre de noite, né? Esse negócio é uma farsa. Todo mundo sabe que o Acne não existe. É uma invenção do governo. É uma invenção do governo desviar fundos. Ah, nossa. A gente consegue entrar em outras lojinhas? Olha só, cara. Vamos ver o que eles têm de bom. Ei, meu filho perdeu vários livros de filosofia há alguns dias. Se você encontrar algum, traga para mim. Eu pago. Agora você está interessado em algum produto? Ah, ver o menino de produtos. Olha só, galera. A gente consegue comprar lanterna. Binóculos, alicate. Eu não consigo imaginar... Para que a gente usaria um alicate e uma pá? Mas... Bom saber que tem isso no jogo, né? Se eu tivesse dinheiro, eu já compraria a lanterna. Só que eu só tenho R$3,00. Então a gente consegue entrar na pizzaria. Pizzaria Terminal. Tem até o arroba deles ali. Opa, galera. Vocês estão gostando da pizza? Como é que está aí? Ela está saindo muito com um amigo porque diz que ela está com medo dos sequestros. É óbvio que ela está me traindo. Olha, cara. Eu conto ou vocês contam, galera? Você é um novo funcionário do supermercado? Do que você precisa? O que você recomenda que eu compre? Bem, eu não sei. Depende do seu gosto. Você é uma daquelas pessoas que não come carne por causa do abuso dos animais? Eu gosto de carne. Nesse caso, recomendo comprar uma pizza normal. Trazer presunto de calabresa são muito bons. É o que estou comendo agora. Muito obrigado. Eu quero pedir uma pizza. Ah, gente. Eu não tenho dinheiro para comprar nenhuma pizza. Vamos comprar um refrigerante? Eu sou muito consumista, né? Meu Deus. Eu não vou conseguir ficar rico nunca desse jeito. Eu vou deixar isso aqui guardadinho. Para a gente tomar no nosso serviço lá. Porque de vez em quando a gente está trabalhando muito bate aquela fominha. Aquela vontadezinha de comer uma besteira. Vamos lá. Vamos entrar para o trabalho, né? Que já deu o nosso horário. Vamos começar o nosso dia. Vamos ver o que aconteceu aqui. O dispensar de sabonete no banheiro está vazio. Encontra um frasco e encha-o. Beleza. Vamos lá. A gente sabe que o toalete é no símbolo de toaletes. Então, tem alguém dando descarga aqui. É isso, cara. O que é isso? O que é isso? Meu Deus, velho. Nossa, mas eu sou bonita, né? A saboneteira está sem. Então, eu já sei que a gente encontra tudo aqui na nossa dispensa. Vamos pegar. Caixas com uma variedade diferente de produtos. Vamos vir aqui. A gente aperta aqui várias vezes. Beleza. Opa, chegou o paciente. Paciente, cara. Por que eu falo paciente? Chegou o cliente novo. A gente vai ter que pegar esse esfregão que eu já vi. Não preciso nem ler. Vamos voltar lá e desentupir. Alguém deixou um toroço aqui, filho. Cara, isso aqui tem que descer, cara. Meu Deus do céu. Jesus amado. A pessoa deixa apertada a... A privada apertada ainda a descarga, né? Ó, agora eu estou atento, viu? Se eu ver alguém entrando sem... Se eu ver alguém entrando aqui sem a... Ah, isso mesmo, hein? Ó, uma hora. Ixi, está pedindo informação esse cara aí. Vamos ver. Só um minutinho, senhor. Só terminar de atendê-la aqui. Eu já te dou atenção, tá? 11 reais. Muito obrigado, senhora. Sua comida. Muito thank you. Fala, amigo. Do que você precisa? Me encontre no restaurante asiático depois do trabalho. Que isso, cara? Restaurante asiático? Me pergunto o que esse homem quer. Realmente, isso é muito suspeito. Mas sujeira em uma das janelas de uma geladeira. Procure um spray. Spray e limpe. Beleza. Vamos lá. Aqui, ó. Parece que eu já peguei o jeito, né? A minha missão hoje é não deixar ninguém roubar nada. Então, vamos deixar aqui. Apagar no cartãozinho. Ah, fi. Agora o processo está rápido. Beleza, senhor. Muito obrigado pela sua compra. Volte sempre. Toma aqui sua sacola. Ah, tem um cara suspeito ali, hein? Tem um cara suspeito aqui, hein? Vamos ficar de olho. Só um minutinho, senhor. Olha como ele está suspeito. Não. Não. Ora. Que isso, cara? Sem vergonha. Olha só, viu? Meu Deus, eu mereço mesmo. Só em São Paulo para acontecer uma coisa dessa. Não aguento mais, moço. Todo dia é isso, moço. Todo dia. Gente vindo aqui roubar meus refrigerantes e meus chocolates. No dinheiro. Pô, cara. Obrigado. Sempre a dois reais de troco, né? Muito obrigado, senhor. Volte sempre. Um prazer receber ele na nossa loja. Nossa, o dia está cheio hoje, hein, galera? Muito cliente. Doritos. Muito cliente. Muito trabalho. Beleza. Vamos deixar. Olha lá, olha lá. Olha o outro ladrãozinho. Ai, meu Deus. Moço. Pega aqui rápido, moço. Aqui tem um rapaz ali que quer roubar minha loja. Ah, mas você não vai mesmo. Solta isso aqui, ó. Cara. Está vendo, moço? Não dá para trabalhar em São Paulo em paz, moço. A gente tenta fazer um trabalho honesto. Esses caras ficam vindo aqui roubar nossos produtos, cara. Todo dia é isso. Nossa, mas você gosta de frutas, hein? Não podemos esquecer de passar no restaurante japonês para falar com o Chin Chin Khan. Fala, amigo. Desde um tempo atrás eu gostaria de fazer uma pergunta. Vou chamar a polícia, cara. O que é isso? Cara, vai embora, cara. Vai embora, cara. Não vou falar de novo, hein. Meu Deus do céu, velho. Moço, você viu isso? Desculpa. Desculpa. Eu fiquei até um pouco desnorteado, moço. Desculpa, viu? Hum. A sujeira na geladeira. Vou ter que limpar, cara. Daqui a pouco alguém vai querer ir na geladeira lá. Olha, vou... Todos os clientes aqui parecem ser um pouco confiáveis. Então, eu vou correr aqui rapidinho. Vou pegar o borrifador. E já vou deixar a geladeira limpinha. Deixa eu só atender essa moça. Aqui é correria, galera. Aqui, esse jogo aqui, meu... Vida do proletariado. Aqui. Moça, tá muito corrido aqui hoje, moça. Tem que limpar as geladeiras. Cuidar dos ladrões. Hoje tá muito complicado. Muito obrigado. Volte sempre. Vou tentar limpar a geladeira a tempo. O que é isso? Vamos lá. Beleza. Usando um vejo aqui. Perfeito. Limpinho. Agora não tem do que reclamar, hein? Olha lá. Beleza. Vamos lá. Boa tarde, senhor. Deixa eu deixar isso aqui atrás. Escondido. Vou pagar como no dinheiro? 20 reais de troco? 5 reais de troco. Nossa, é a primeira vez que a gente vê 5 reais de troco, né? Amigo, muito obrigado. Volto sempre. Não! Não! Devolve, cara! A minha meta era uma. Não deixar ninguém roubar. Meu Deus, nossa. Que estressado. Vamos entender o nosso último cliente. Ai, moça. Hoje foi complicado, viu? Achei que ninguém ia roubar nada. Você acredita? O cara levou uma latinha de coca. 20 reais, moço. No débito ou crédito? Débito. Vamos lá. Transição aprovada. Muito obrigado, moço. Volto sempre. Tenha uma ótima noite. Ufa, galera. Último cliente de hoje. Vamos. Desligar o supermercado. 46 reais. Hoje a gente foi bem melhor. Se a gente não tivesse cometido uma falta, provavelmente a gente ganharia uns 50 reais. Eu tô chutando, né? Não fiz... Não consegui fazer essa proeza ainda. Vamos fechar o trabalho e vamos lá na loja do japonês. Porque ele queria falar alguma coisa pra gente. E eu tô curioso pra saber o que ele queria falar. Acho que é por aqui, ó. Aqui, ó. Comida asiática. Tá até o número do zap zap ali, hein? Olha ali, rapaz. Vamos ver. Ching-Gin-chan? Parque. Eu sou o correspondente de um dos maiores jornais da República da Coreia. Meu nome é Lorena. Vamos ver. Estou aqui investigando uma suposta rede de tráfico de pessoas entre este bairro e meu país. Meu Deus. O que você descobriu? Não muito mesmo. É sobre isso que eu queria falar com você. Quero te perguntar se você descobrir algo. Por favor, me diga. Ficarei muito grato. Outra coisa. O Qin Qi aqui é péssimo. Qin Qi. Esses chineses só sabem imitar. Outra coisa. O Qin Qi... O que é isso, cara? Rolou um homicídio aqui, cara. Será que eu devo fazer? Vamos ver. Dois reais, cara. Duas pessoas, um asiático e um europeu, vão se aproximar de você. Um deles é muito ruim. Mas não consigo distinguir quem. Será que eu consigo ver mais alguma coisa? Meu Deus. Eu peguei mais dois reais pra ver a mesma coisa. Um asiático e um europeu. Não esqueçam disso, galera. Um asiático e um europeu. Esse asiático parecia ser gente boa, né? Se ele for jornalista mesmo. Bizarro, cara. Vamos voltar pra nossa casinha aqui. Bom, até então a gente não teve nada muito assustador, né? Beleza, então. Chegamos no nosso quarto aqui. Vamos salvar o nosso progresso. Isso é muito importante, né? Beleza. E eu vou ficando por aqui, galera. Nos próximos episódios, nós vamos mobiliar essa casa inteira. Vamos deixar ela toda cheia de imóveis, porque tá só um ó, né? Vamos tentar comprar tudo aqui, né? Deixar ela bonitinha. E vamos descobrir o que tá acontecendo com esses sequestros em São Paulo, cara. Vamos descobrir o que tá acontecendo. Vamos ver se é aquele asiático que é do mal. Se é o europeu. Não sei ainda. Mas sei lá. O asiático parecia ser gente boa. Ele falou até do Kinti lá, que era ruim. Mas vamos ver, né, galera? Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Vai me ajudar demais. Um beijão do Kran. Tamo junto. E é nóis. Falou. Tchau. Tchau.